Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores familiares e a gente vai falar sobre o resultado da Arezzo em 2021, no quarto trimestre, um resultado muito bom, para surpresa de zero pessoas, mas enfim, a gente ainda assim se surpreende com a qualidade do resultado da Arezzo, demais, hoje de manhã, para quem não viu lá na Twitch, a gente acompanhou o call de resultados, fantástico como sempre, e hoje eu nem achei que o Berman precisou vender muita empresa, que ele é sempre empolgado e vão fazer isso, hoje ele está bem assim, está dando certo, estamos crescendo, estamos crescendo, porque os números falam por si só, então foi muito bom que a gente acompanhou essa evolução da Arezzo, esse ponto de inflexão dela aqui na trajetória do canal, porque a Arezzo pré-pandemia era uma boa empresa, que vendia seus calçados ali e tal, tinha vários canais de venda, várias marcas, mas cara, hoje é um bicho totalmente diferente, né, com uma evolução fantástica dos negócios, com aquisições inorgânicas, cross-selling, começou a trabalhar com vestuário, a licenciar marca, fazer aquisição, a expandir internacional, ou seja, né, virou uma empresa muito maior, muito mais interessante, e a gente acompanhou essa evolução aqui, isso foi muito legal. Enfim, está aqui a Shows Band, quem assistiu o nosso vídeo lá na Twitch, né, descobriu, entendeu o que que é isso, mas enfim, né, não tem muito o que falar, se a gente for falar os números, né, é tipo 70% a mais, 40%, assim, o que vai variar é quantos muito a mais crescer, mas basicamente o ano foi muito bom de 2021, e mais, o quarto tri terminou muito forte, tá, então a gente está vendo um quarto trimestre excelente em cima de um quarto trimestre de 2020, que foi bom já, tá, o ano inteiro de 2020 foi um ano fraco, porque aquele segundo trimestre lá, quando estourou a pandemia, foi muito abaixo, né, então o ano fechado 2020 não é uma boa comparação, mas o quarto trimestre de 2020 ela já estava bem, então é só ver aqui, em relação ao quarto de 2019, ou seja, ela, né, veio a pandemia, ela teve uma revolução durante a pandemia, e ela está crescendo em cima dessa revolução muito forte, então os números são muito, muito bons, não tem muito o que falar aqui, cresceu 70%, sell out, dedite o sininho, que são os canais de vendas direto para o consumidor, né, então franquias, lojas próprias e a web, tá crescendo bastante, no multimarcas, que é um tipo o all sale, né, tipo atacado, também cresceu mais que isso ainda, crescimento orgânico muito forte, porque como eu falei, ela fez várias aquisições inorgânicas, licenciamentos, mas mesmo as marcas que ela já tinha, estão crescendo muito, ou seja, ela tá crescendo em todas as vertentes, né, tanto por aquisição, quanto o que ela já tinha, tá melhorando muito, margem bruta subiu aí, quase 5 base points, né, quase 5 pontos percentuais, que é bastante coisa, tudo bem que foi em efeito do mix, né, do canal de vendas, a gente já chega lá, mas ainda assim, né, num momento que nós estamos vendo pressão de custos, batucontelado, que nos Estados Unidos as empresas não estão conseguindo ter estoque, não estão conseguindo trazer estoque para lá, aumenta pressão na margem, que ela entrega 5 pontos a mais de margem bruta, tá, é muito, muito bom isso aí. Então o EBITDA cresceu bastante, houve uma pressão de margem, nem tem aqui, mas já estou adiantando, que é normal de uma empresa estar crescendo muito igual ela tá, tá, o pessoal até falou no call, para eles lançarem agora a Schultz Vestuário, eles já estruturaram uma equipe quase um ano antes, que faz toda a parte, planejamento, depois o desenho das primeiras coleções e faz o sourcing, tudo antes de entrar 1 real de venda, né, então é normal essa pressão na margem, faz parte, e você tem que entender que no momento o Arezzo não é uma empresa, né, madura que você espera, né, rentabilidade, é uma empresa que tá crescendo, virou um case puro de crescimento, então quanto mais crescer melhor, mesmo que custe uns pontinhos de margem, mas ainda assim o EBITDA tá crescendo, né, crescendo um bom número, 50%, não é que a receita cresceu 60%, mas, né, a pressão de custos deixou o EBITDA flat, não, a EBITDA tá crescendo 50% também, então tá muito, muito bom, né, muito bons resultados. Tarzan Company, que é a parte das aquisições muito bem, a operação dos Estados Unidos crescendo muito bem, né, o sellout voando, né, sellout lembrando, né, a venda na ponta para o consumidor, não tem que falar dos números da Arezzo, né, a gente tá discutindo muito mais o negócio dela, as marcas, o que que ela vai licenciar, o que que ela não vai, o cross-selling, porque não tem o que falar sobre os números, né, tá muito excelente. Tá, o Números Record, jamais visto na história, né, Arezzo & Company, né, que é a divisão lá das aquisições fechando o primeiro ano, com resultados muito bons, a reserva tá vendendo muito, enfim, gestão verticalizada, as marcas orgânicas cresceram muito, eu já falei, inorgânica, acima do esperado, né, reserva, eles falaram que hoje estão com o resultado que eles esperavam para daqui um ano da reserva, então eles estão próximos de atingir, né, o máximo que eles projetavam, né, porque quando você faz a aquisição, você tem o business plan, né, espero a evolução assim, e esse seria o, né, o ponto de equilíbrio, claro que depois você cresce um pouquinho em cima, mas eles falaram que já estão chegando quase nesse ponto máximo, assim, canal digital muito importante, é 25% do faturamento, e uma coisa que foi raro de ver, e aí eu tô falando do mundo inteiro, tá, todas as empresas que a gente analisou, tá, tiveram um WAP pandêmico, e à medida que as coisas voltaram físicas, né, as boas mantiveram ali, ou cresceram um pouquinho, o digital com a volta do físico, as não tão boas, né, regrediu bastante, e a Arezzo cresceu muito em cima de um patamar que já era alto, então isso aqui, pelo que eu me lembro, não vi nenhuma empresa no mundo entregando nenhum crescimento digital em cima da base forte de 2020, tá, tudo bem, ela tem 25% de receita de canais digitais, é menos que outras empresas no exterior, que tem mais, agora, né, esse crescimento em cima foi, eu não lembro de nenhuma outra empresa, os Estados Unidos tá forte, a margem bruta cresceu, a gente já falou, enfim, muito bom, acabaram de fazer um follow-on, tá, captaram aí 800 milhões de reais pra continuar crescendo, não tenho o que falar, mais alguma coisa boa aqui, a gente tá falando só de texto, tá, os focos aqui, no qual eles deixaram escapar aqui, já tão praticamente com um contrato fechado de licenciamento de uma marca importante pro primeiro semestre, deve ter outro pro segundo semestre, ou seja, né, mais crescimento, teve lá o follow-on, 800 milhões que eles vão usar pra isso, né, e outros crescimentos, e esse aqui que eu tava destacando, mesmo com uma base forte de comparação, o primeiro trimestre já está acima das expectativas, então, ó, janeiro tá crescendo 30%, 50%, melhor carnaval, ou seja, próximo trimestre vai vir muito, muito bom também, né. Enfim, é essa a Arezzo, né, dá vontade de parar aqui já, mas nem preciso falar mais nada, aí tá tudo voando, tudo crescendo, então, Omnichannel, e-commerce, aquilo que eu falei, né, 70% de crescimento de e-commerce em cima de um 2020 forte, tá, isso aqui eu não vi em nenhuma outra empresa no mundo, né, crescer tanto em cima de uma base forte de e-commerce de 2020, tá, então, claro, né, enfim, você pode ter uma empresa que começou do zero e aí cresceu 300%, a gente tá falando de volume irrelevante mesmo, tá, então, né, um baita sucesso. A parte digital, e-commerce, o Omnichannel, fez parte desse ponto de inflexão da Arezzo, tá, foi algo importante, é claro que não é o único motivo, tá, não tem como ter esses números sem ter um produto, né, muito desejado, com uma boa, né, ativação de marketing, agregando valor, tá, então, o coração da Arezzo tá no produto, tá, não tenho a menor dúvida disso, mas, claro, essa habilitação do digital, com certeza foi muito importante, tá, embora, né, o ponto-chave da Arezzo está no produto, não tem como escapar disso, tá, então, o Omnichannel também já é bastante das vendas, lojas físicas, né, eles falaram lá no call que o cliente Omnichannel compra mais, a cliente, né, eles falam quase que exclusivamente feminino, né, cliente Omnichannel compra mais, compra um ticket mais alto, é mais recorrente, ou seja, né, você cresce não só em volume, como em qualidade aqui, além de tudo que o digital proporciona de informação, de retroalimentação, de padrão de consumo, de acesso aos clientes, né, você tem, né, um acesso ali direto e tudo mais, né, então, muito interessante. Em relação às marcas Core da Arezzo, né, o que ela vendia antes da pandemia, aqui é nova, tá, a Arezzo em campo, mas todas elas tiveram resultado bom, né, umas mais, outras menos, mas as que cresceram menos foram 30%, em relação a 19% aqui, tá, sem pandemia, e a Schultz está com um crescimento muito expressivo, né, 80%, eles vão lançar Schultz, Schultz, né, eu estava falando Schultz, desculpa aí, Schultz vestuário, que tem um potencial grande, essa é uma marca que tem um valor agregado maior que o da Arezzo, né, um ticket médio mais alto, não é tão alto igual o da Alexandre Birman, mas tem, ela tem, muito mais volume que a Alexandre Birman, então, talvez seja a marca ali no sweet spot da Arezzo, onde ela ainda tem volume e tem, né, um valor da marca muito grande, então, é uma marca que eles estão promovendo globalmente, talvez seja, tá, isso aí eu estou falando por minha conta, minha conta e risco, talvez seja a grande estrela em termos de marcas aqui, por mais que Arezzo seja a marca do nome da empresa, mas, né, pelo que a gente está vendo, a Schultz parece que é a mais promissora, tem um ticket mais alto, valor agregado maior, né, uma percepção de valor da marca mais alta, tem um volume bom, eles vão lançar vestuário Schultz, é uma marca que está, né, que eles estão lançando no exterior, então, né, olho na Schultz, aí tem tudo para ser crescimento expressivo, vamos ver se eu acerto, essa é pura opinião minha, tá, eu não vi ninguém falando nada disso em lugar nenhum, é, mas enfim, todas as outras estão indo bem, então, não tem o que falar, e na Reason Company entraram as aquisições, tanto que o Rzinho aqui, ó, da reserva, né, que tem o passarinho lá e tal, crescendo, a gente viu lá, né, que a reserva está vendendo muito mais do que eles imaginavam, a Vans foi um modelo de sucesso de licenciamento de marca, tanto que eles vão repetir agora, ou seja, com alegria, você vê que são marcas que tem uma percentual omnichannel mais alto que as marcas Core da Arezzo, tá, que todas tem um DTC, a Schultz está vendendo bem também, né, Direct to Customer, mas também tem um DTC alto, ou seja, né, o que eles estão comprando está mais próximo já do que eles querem chegar como empresa, tá, isso é sempre interessante. Enfim, aqui um gráfico só mostrando, né, de onde vem a receita das marcas, está bem equilibrado, tá, destaque para Reason Company tem várias coisas aqui dentro, né, mas enfim, também crescendo. E para os canais de venda, né, como está equilibrado, eles até destacaram na apresentação, né, quase um quarto perfeito aqui, entre digital, lojas próprias, franquias e multimarcas. É legal que cada canal aqui tem a sua particularidade, né, loja própria seria, vamos dizer, o padrão, né, se operar, loja, varejo e tal. Então, franquias é uma forma de você crescer sem precisar botar muito capital, né, você divide esse custo aí com o franqueado, você atinge mais gente, você atinge outros locais, não se compromete tanto em capital. E o multimarcas, que é onde tem capilaridade, né, multimarcas é aquela loja de calçados, eu vou numa loja de calçados, vai vender ares, vai vender não sei o que, vai ter calçado esportivo, vai ter calçado de festa, tem tudo lá. Por quê? No multimarcas ela tem 5 mil pontos de vendas, ou seja, ela nunca teria essa quantidade de vendas, nunca não, né, mas não seria razoável ela ter essa quantidade de pontos de vendas, ela consegue uma capilaridade de chegar no Brasil inteiro, é legal porque ela tá do lado do concorrente ali, então se você tem força no produto, que é o caso da Arezzo, né, tem tudo pra desempear bem, porque aí o pessoal vai comparar a qualidade, design, preço, né, e vai comprar o mais interessante, e a Arezzo tá vendendo super bem no multimarcas, coincidência ou não, e o digital, né, a gente acabou de falar, né, todas as vantagens do digital, a escala, a informação de consumo que você tem e tal, né, então muito bom ver que ela vende bem em todos os canais, isso aqui é mais um ponto que depõe em favor da força do produto, tá, aquilo que eu falei, a força da Arezzo, eu fiz até a comparação com a Disney, uma comparação grosseira, né, Disney tem qualidade nos produtos dela, na franquia, nos filmes, seja filme, desenho, o que for, então se tá um cinema bombando, vai passar filme da Disney lá, se tá na TV, vai passar produto da Disney, se é o streaming do momento, vai passar conteúdo da Disney, então a força está no conteúdo, o canal ali vai ser o que tiver melhor no momento, então aqui a gente vê um pouco disso também, a força da Arezzo tá no produto, né, que todo mundo quer, então vai vender online, vai vender em loja própria, vai vender em shopping, vai vender em loja de rua, vai vender em cidade pequena, vai vender em cidade grande, né, vai vender por WhatsApp, né, o ponto é, eu tenho um produto de qualidade, eu vendo onde der, muito legal. Fim, continuando, aqui a gente vê mais números, né, propriamente dito, como eu disse, não tem muito o que falar, quando tá crescendo 90%, enfim, as coisas, todas as marcas crescendo bem, né, não tem muito o que dizer, né, todos os canais crescendo, o destaque, né, o destaquei esse é a evolução de, de, opa, quer dizer, é aqui o crescimento, né, aqui a participação. Então, voltando, né, tá tudo crescendo aqui 60%, por marca, todas crescendo, destaque lá, que a gente viu lá pra Schultz, pra Arizing Company, e nos canais, tá, muito destaque pra multimarcas, que é interessante, né, lojas próprias, claro, também, web commerce e tudo mais. E mais, aqui, número de pares, bolsas e afins, né, não tem, é, não tem muito o que a gente vê, é curioso ver o número de pares vendidos um pouco menor. Não, foi maior, desculpa. Ah, participação, eu tô meio enrolado aqui nas tavelas, não, cresceu o número de pares, número de pares, número de pares, número de bolsas, enfim, né. Então, same store sales, né, muito bom, tanto de sell-in quanto de sell-out, acima de 20%, né, o que que é sell-in? Franquias, né, porque a franquia, ela divide a operação com o franqueado, o quanto ela repassa, vai pro franqueado vender, vamos dizer assim. E nas vendas direct to customer, que ela vende direto pro consumidor, 30% de same store sales, né, muita coisa, é muito, muito alto, tá muito, muito bom. Enfim, receita bruta, nem precisa ver, né, tá tudo crescendo. Ah, tá, aqui é o ano, desculpa, né, o ano fechado. Também cresceu tudo. E aqui a comparação do ano fechado com 2020 é covardia, né, porque 2020 foi um ano difícil, quase a pandemia. Enfim, chegando na DREzinha, aqueles destaques que eu comentei, receita subindo muito, 70% vai no trimestre, tá, ela ganhou margem, isso é fantástico, o quanto ela ganhou margem. Então, o lucro bruto subiu 80%, gente, muita coisa, muita coisa mesmo com expansão de margem. As despesas aumentaram mais também, mas é aquilo que eu falei, né, as dores do crescimento, a empresa tá expandindo, tá abrindo coisa nova, tá investindo em marketing, tá investindo em linhas que nem começaram a receitar, então é normal, isso aqui subir, apertou um pouquinho a margem EBITDA, apertou, mas o EBITDA subiu 50% ainda, então não tem problema nenhum, tá, perdeu dois pontos de margem, é zero preocupação isso aqui, né, lucro líquido também subindo 30%, então é uma empresa pura de crescimento, basicamente, né, hoje a Arezzo é uma empresa de crescimento que tá entregando lá no botonline, né, então tá muito bom, muito bom mesmo. Recorrente, tem alguma coisa aí, enfim, nada muito relevante, que mude a interpretação, aqui os indicadores do ano fechado, mas como eu falei, o ano de 2020 esquece, né, foi um ano péssimo, enfim, não tem nem como a gente comparar, então, enfim, vamos ver lá sobre as marcas, o que ela faz de melhor, o que que é isso aqui? Colab Netflix, da reserva, bacana. Enfim, performance das marcas, sazonal, natal, férias, foi muito bom, muito bom, performance histórica, recorde, não sei o que, gerações, engajamento, né, enfim, é legal ler tudo isso aqui, eu não vou ficar lendo tanto pra gente não gastar tanto tempo aqui, mas tá muito bom, resumindo, né, tá crescendo demais. Como eu comentei, é chutes, olho nela, tá, eu acho que tem muito potencial pra ser das principais marcas do Grupo Arezzo, veremos no futuro. Claro, Areas & Company, né, tá voando, principalmente por causa da reserva. Enfim, avança, o pessoal comentou, que é legal, curte. Lembrando, o Vans foi um licenciamento, né, então, eles gostaram tanto que pretendem, né, aumentar o número de licenciamentos pra esse ano. Essa mais enxuja, eu nem me lembrava dela, pra ser bem honesto, né, é uma marca de calçados mais simples, pelo visto, né, ganhar capilaridade e tal, bacana. Alexandre Berman é o premium do premium, né, mas claro, isso aqui se acaba não atingindo um volume tão grande, porque é muito premium. Fever e Alme, bom também, são marcas digitais, né, mais digitais e tal. Negócios internacionais, Estados Unidos teve uma evolução boa de volume, interessante, muito bom. Tá aí, agora falando dos canais, o que que é isso aqui? Alexandre Berman, né, Spring Summer. Enfim, comentar sobre roupa feminina, desculpa, eu vou ficar devendo. Roupa, calçado, não sei nem o que que é, o que que os caras tão vendo aqui, sei lá. Enfim, em relação a canais de venda, aquilo que a gente comentou, todos tão vendendo bem, destaque pro Multimarcas, que foi legal, pro Direct the Customer, que foi legal também. aqui, né, tem a performance de sellout em relação a 2019, né, tirando o março, que veio aquela onda de delta, né, em março, eu nem lembro mais, mas foi uma onda delta, deu uma fechada, né, no começo do ano, depois voou, né, mesmo no final do ano, com alguns impactos, né, 40% a mais. Terminou o ano com um momentum forte, que eles comentaram, inclusive, que isso aqui foi transferido um pouco pro primeiro trimestre de 2020, ou seja, o próximo trimestre vai vir muito forte já também. É isso, 34% de sellout de crescimento. Se a gente olhasse só esse número no balanço da Arezzo, eu já podia ir pra casa feliz, né, muito forte. Tá, monomaca, multimaca, e-commerce, o sellout da web, né, aquilo que eu falei, como, né, evoluiu bem, ela continua crescendo, no geral, vendas web mesmo, com a volta das lojas físicas. Tá, aqui, ó, receita digital, né, do grupo, né, disparou um em dezembro, muito forte mesmo. Tá, ó, venda digital, isso aí. Então, tá aqui, né, a proporção de clientes novos e ativados, aquilo que a gente falou, né, o cliente digital, ele tem um valor mais alto, ele tem recorrência, tem um ticket mais alto, o cliente Omni. Muito bom, penetração minichannel é 30%, né, aqui a base do canal online só sobe. A parte monomarca, né, as lojas próprias, aí você chega lá e tem uma loja reserva, por exemplo, né, não vende chutes na loja reserva. O que é legal também, né, tudo tem o seu, o seu porquê, né, tem uma loja própria, você acaba promovendo a marca, né, acaba sendo uma própria propaganda, uma loja de shopping bonita, assim, da reserva. É tipo um outdoor da reserva lá, né, fazendo uma propaganda da marca. Então, o que que é isso aqui? É Vans, né, tá com cara. Vans, ah, tá atrás de mim aqui, vocês não conseguem ver, mas é Vans. Tá, o lucro bruto a gente já viu, ridículo, margem expandiu também muito. Lembrando, a margem foi um impacto mais mix, tá, de canal, não foi que ela ganhou eficiência, né, foi mais uma questão mix, mas ok, positivo. As despesas apertaram um pouco, mas o que eles estão falando, impulsionar o crescimento, os investimentos, né, tiveram que entrar, então faz parte. Aí, eles explicam, né, cada item, na despesa comercial, ainda tem, né, os outros canais e tal, de vendas e não sei o que. Despesa geral administrativa, tem o bônus da galera, né, isso é uma coisa que eu vejo muito, pessoal, muito preocupado com o quanto a administração ganha. Assim, dá a impressão que vocês não querem que ninguém ganhe dinheiro, né, mas, pô, é muito melhor ganhar dinheiro junto com todo mundo. A empresa tá voando, crescendo, não me importa o deles ganharem mais, aí, paga, tem que pagar bônus alto mesmo pra esses caras, né. Os caras estão fazendo milagre, milagre, né, não que Arezzo crescer seja um milagre, mas crescer tudo isso, resultado fantástico, tem que ganhar bem mesmo, tem que pagar bem, né, todo mundo aí, não é nem só diretor, paga todo mundo bem nessa empresa aí que tá merecendo. Então, vamos lá. Então, o EBITDA evoluiu muito bem, seja no trimestre, seja no ano, apertou um pouco a margem, mas, assim, esquece, é irrelevante, olha só essa curva aqui, que curva maravilhosa. Tudo bem, aqui teve pandemia, aqui teve pandemia, mas o quarto tri já foi um quarto tri forte já. E, enfim, né, não preciso nem falar, revolução absurda de resultados da empresa. Tem aquisição? Tem aquisição. A gente viu que, organicamente, também estaria muito forte. Retorno sobre capital muito bom, até comentei no call, que nem precisava calcular aqui, né, ajustando pros ágios e tal, uns 30%. É só ver o que a empresa tá entregando de resultado, tá melhorando tanto assim. Claro que o capital tá sendo muito bem empregado, né, 30% de retorno muito alto de investimento. Então, tem aqui os CAPEX, é loja, é centro de distribuição, é projeto de digitalização, né, normal. Caixa agora da empresa, né, tá cheio por causa do follow-on, não aparece aqui ainda, porque foi pós, né, quarto trimestre, foi em fevereiro. Ou seja, ela estaria com uma dívida de 200 milhões, né, entrou 800, ou seja, ela tá com caixa aí do pelo menos 500 milhões de reais caixa líquido. Tem mais essa ainda, né, tá com dinheiro na mão. Pra fechar essas, seja aquisições, seja licenciamento, seja investimento próprio, né, veremos como eles vão usar esse dinheiro. E é isso, pessoal, terminou aqui o balanço da Arezzo. Muito bom resultado, legal esse slide pra fechar aí, né, várias marcas, vários produtos, ela expandiu demais, né, o alcance. A gente já tá vendo uma segmentação melhor, né, então, tipo, o produto Brisa tem uma comunicação de marketing, o produto Schultz tem outra. Então, você vai abarcando todos os produtos diferentes, tá tudo indo bem, tudo crescendo, né, margem tá bem, todos os modelos de negócio estão bons, né, orgânico, aquisição e licenciamento estão bem. Todos os canais de vendas estão bons. Não tenho o que falar, assim, dos números da Arezzo, né, estão muito, muito bons. Essa é a empresa que dá orgulho da gente vê-la evoluindo, o quanto ela cresceu durante a pandemia, desde o começo que a gente fez aquelas lives, né, como que vai ficar o varejo de calçados, né, até ver onde a Arezzo chegou, né, é fantástico. Baita empresa, né, é isso que a gente quer. Esse é um modelo perfeito do que a gente quer pras nossas empresas, né, na carteira. Ok, pessoal, então esse foi o vídeo da Arezzo, né, muito bom pra terminar a semana. Grande abraço aí pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!